essa carga está muito suspeita depois vamos falar que a gente tem a mente suja aí os caras fazem uma configuração dessa não sei não não sei esse lugarzinho aqui a gente já eu já filmei um monte de vez mas a manobra sempre massa né então vale a pena vale a pena a gente depois a gente joga aí no um vídeo mistureba aí só para dar aquele é aquele tchau né e ela tem que entrar lá dentro do galvão ó e eu acho massa semana brito aqui ela é power e olha lá a gente vai lá na boquinha da caixapa e aí 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 e agora a parte melhor que não dá para ver lá no fundo né porque aqui fora tá muito claro lá no fundo tá escuro e aí clandestina e aí e aí e aí Não é nada lá no fundo Pronto Portãozinho na frente Vale sempre a pena Filmar essa manobra aqui vale sempre a pena Porque ela é muito massa A carga do outro aí vai fazer bosta Aí né Fiat Porra Porra meu irmão Vamos ver se o outro vai passar Se ele passar A gente passa também né Apesar que cabe ali né Tem um que tá com a carga bem lá Não vai passar não Todo mundo recuando Será que eu vou melhor sair aqui Que fica melhor É Estamos voltando ali em Peterborough Porque ele trocou as cargas aí Eu deveria ter descido lá pra baixo lá E não deu certo Mudaram aí os esquemas né Agora vamos Tá até pedindo pra sair aqui mesmo O cara tá com a carga Que vai sair de um lado e do outro Bem larga Northampton Vamos pegar aqui ó Daqui a gente corta a estrada né Até sair lá do outro lado de lá Que é melhor Essa pandinha quase faz bosta ali né Pra entrar na rodovia Olha a antena do cara ali Olha lá O cara pôs um cabide No negócio da antena Olha lá que doideira Essa é boa A arte da improvisação né Vamos coletar aqui E entrega amanhã em Paddington Lá dentro de Londres Os campos floridos O ar-condicionado continua quebrado E eu tô suado aqui dentro Tem que ficar andando com o vidro aberto Mas tem que entrar o vento demais As costas já suadas já Fechar o teto lá em cima Fechar o teto lá em cima 22 graus Pegar no fogo já Vou deixar você passar Vacilei né Agora tem que ficar agarrado atrás de você aí E eu tô descarregado ainda E eu tô descarregado ainda Opa Vamos passar esse caboclo Bora Aliviam o ladinho aqui Apesar que já tá Já estamos chegando aí já Já tá bem próximo da Ali da rodoviazinha Acho que 16 quilômetros A gente já tá lá na Lá na empresa Lá pra carregar né Acho que eu vou pegar a carreta Já ou já Já amarro Aí eu paro ali na Um pouquinho pra frente Ali da empresa né Aí dá pra correr lá Lá no No brasileiro lá Comer aquele churrasco Churrasco Vamos comer o churrasco Tá na contramão hein filhão Vamos lá comer aquele churrasco Hoje à noite Dia sucessivo né Um dia depois Já tamo aí cá Quase chegando já aí na Na obra Eu tenho que virar aqui E obviamente Esse estacionamentozinho aqui Vai Ele sempre quebra as pernas nossas né Vamos passar colado Quase arrancando retrovisor 7h42 da manhã A gente dormiu lá em Pitbull Temperatura aí 14, 15 graus Ó o negão É bombadão Ó É Camusitinho acabado Abração de fora 15 graus pedalando Não sei se eu falei antes Mas a entrega é ali na Em Paddington Eu já fiz ali umas Duas vezes Não sei se é a mesma obra Obviamente né Aqui tá falando via A40 Paddington W2 Westgate Green Entrance Eles passaram com vermelho né O que é? Nessa daqui não, na próxima Lá embaixo, lá à esquerda De uma vez que eu errei estrada aqui Fui parar lá embaixo, lá, né? Isso aí é proibido, né? E agora a gente já fica no meio já No modo que ninguém entra nem de cá nem de lá Porque a gente tem que alargar e entrar ali Já tem outro caminhão ir lá pra obra, lá, ó Bom, não sei se ele tem pra mesma obra, né? Mas, pranchira lá, ó Isso é mais fabio pra nós Se ele for pra mesma, já ficou pra trás Como é que chama a construtora? FDL FDL Paddington É, agora é a parte mais foda, né? Agora é a parte mais encrencada Acho que a Alba deve estar ali pra baixo Ali, ó Vamos passar ali a ponte E... Por que não? Essa daqui, mano Barclay Homes Barclay West End Gate West End Gate Caralho Caralho Mas vai secular lá não sei aonde, hein? Porra Agora é achar a entrada Pronto, a obra já achamos Na cagada, mas achamos Entrada via A40 A40 é aquele viaduto lá no fundo, lá, né? Então aqui eu não vou poder quebrar aqui a direita Acho que eu vou ter que passar do lado de lá De todo jeito Descer Fazer a rotatória e voltar pra cá, né? West End Gate Na nota tá escrito West End Gate Tá aí, ó Tá aqui, ó Tá louco? Será que é cagão? Que eu já vim fazer a entrega aqui em Pari Então Mas tem umas Duas ou três obras ali, né? Do lado de lá À esquerda, né? Aí o clandestino Como ele é colar Que tá parado aqui Tá olhando Pronto A obra tá do lado dele Achar o portão agora, né? É achar o portão Que são elas Porque tinha uma ruinha ali atrás Ali Que dava também Que eu vi um caminhão sair Esse aqui mesmo Saiu de lá, né? Olha o ônibus fechando Em cima do caminhão Olha lá Isso aqui é uma entrada também Dá pra ver Vamos ficando aqui à direita Porque aí eu vou fazer Eu giro lá Lá embaixo Ela tem uma rotatória Eu passo por debaixo da rotatória Eu venho e pego pra cá E pra ir embora Agora eu não vou pegar por lá A última vez que eu fui embora daqui Eu tinha pegado ele por Notting Hill Mas não vale a pena Muito ruim Vamos ver aí, fio Vamos largar aí pra gente virar E eu tava achando que ia ser uma dessas aqui Não, a obra tá de cá É, eu já fiz entrega naquela lá Já fiz entrega no que tem aqui do lado Tem outra do lado Lá assim A esquerda, né? Que eu gravei também lá Eu achei que ia ser uma dessas aí E aí E aí É, eu já fiz entrega no que tem aqui do lado É, eu já fiz entrega no que tem aqui do lado É, eu já fiz entrega no que tem aqui do lado Vou meter o piscar alerta aqui Que eu acho que não Fazer puxar fila, né? Dando uma rézinha aqui, galera O caralho já deu sinal pra mim ali Eu posso passar a fila Agora, agora, tipo assim Fudeu ali, né? Vamos afastando esse aí devagarzinho Vamos ver se o caminhão de lixo ali vai ser gente boa e vai esperar Aí, oi Cara, quando é brother, é brother Brotheragem 100% Eu já tive que pegar o bico da calçada ali ainda, hein? Aí, o rapaz do turbante aí que vai orientar nós É o homem do turbante ali Vamos ver se... Vamos ver... Bora lá Essa vanzinha aí tá meio que Por dentro do meio de campo né Meio não né Tá afudando o meio de campo Os caras já vieram encher o saco aqui Pela altura dos postos ali que eu coloquei né Falou que não tava bom Essas obras geralmente aqui no centro Esses aqui são chatos pra caramba E aí E aí E aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Manobra, é de ré? Manobra Ó É É É É É É Of course it wears it, as tight as you can on that side. Yeah, yeah, no worries. Cheers, mate. Wow, velho. Ok? Ok. Keep going. 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 Não, 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 não. O que é isso? é só é só é só bem 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 Esse aqui é o máximo possível, né? Bom, eu coloquei mais apertado lá que eu pude, né? Mais do que isso aí. Não sei se vai querer que mexa ainda, mas eu vou pegar no capacete e a bota ali. Ainda vou querer que vai, vai querer que dá uma rézinha ainda, quer ver? Essas obras são chatas pra caramba. Olha que toca. E tá que levanta o prédio, né? Tá vendo? Tá vendo? Fala. 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 Operação concluída. Vamos esperar ele mexer os negócios atrás lá pra mim dar uma rézinha. E sair daqui de dentro né. Duas horas e meia pra descarregar. Vamos ver se vai dá pra. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Muito obrigado. Vamos voltar pro porto ali perto. Perto de casa ali. Ahn. Vou pegar pra cá hoje não. Vou pegar pra cá agora. Navegador manda a gente virar direita. Fala. Vira direita. O que que nós faz? Direita. E depois esquerda pra ir reta ali né. É isso aí mesmo. Quando eu virar a direita. Vai virar a esquerda. gente. Gente fica aqui na muvuca aqui ó. Hihihi. Vou voltar por onde eu vim né. pra complementar tá tudo fodido aí o negócio. troca. Não tá vermelho. Tá roxo já né. Caramba. Eu tinha passado pelo lado de lá a última vez. Mas é muito ruim ali também né. Passa loira. Passa morena. Passa morena. Hum. Essa bolsa dejeitinha. Não meu brother. Hum. Caramba. Tem o jeito né. Tem que ficar aqui né. Pensar na chuva pra se molhar. Bom galera. Como sempre. Curtiu já sabe. Like pra fortalecer a amizade. Tá aí mais uma. Mais uma aventurinha aí com. Com o clandestino. Vamos caçar aí o caminho da roça aí. Pra gente voltar lá pra. Pra empresa. E parar no porto ali. Pra gente recarregar. Daqui a pouquinho tem que voltar aqui de novo. Aí é. Aí é daquele modo. Beijo na bunda. Até a próxima. E fumo ó.